olá pessoal do meu canal bom dia boa tarde boa noite é lá de holanda da área olha o que que eu tenho aqui estamos em atendimento lor de sebastian mas peraí primeiro deixa eu me apresentar é pessoal camisa é lá de holanda hh é lá de holanda corretor de imóveis 3711 eu tô ficando velho é um dos creches mais antigos que tem já está acho que em 20 mil sei lá bom mas vamos esquecer negócio de idade que não é bom não pessoal mas eu tô brincando é eu tô aqui para apresentar um prédio para aquele pessoal que vem eu quero perto da praça do caju eu quero perto da praça do caju pois estamos perto da praça do caju olha onde eu tô só para vocês terem uma noção a gente tá mais ou menos a uns 700 metros da praia praça do caju fica logo ali essa rua aqui é uma das principais olha o michelangelo ali tá vendo então assim é uma região bem central tem padaria perto ali tem uma padaria pães e massas aqui a que tem uma padaria pois é tem padaria perto indireto aqui pega nessa próxima rua aqui você sai na praia dá mais ou menos aí uns 700 metros né a praça do caju fica mais para ali naquela placa vermelha aqui tá vendo essa placa vermelha então assim é um local bem central né local bem central que eu gosto muito e vocês já devem conhecer essa construtora ela é bem cuidadosa então vão ter apartamentos aqui de um quarto a partir de 269 42 metros olha para quem é casal e não tem filho para quem mora só 42 metros é muita coisa é quase o tamanho do apartamento de dois quartos viu eu nunca vi pelo menos faz muito tempo que eu não vejo um construtor fazer um quarto com 42 metros e tem dois quartos a partir de 389 mil 389 aqui tá até o estande de venda deles que dá para a gente ter uma noção ganha até uma água aí tá quase ganhei uma água e daí a sua água então assim eles são bem organizados deixa eu fechar a porta aqui para mostrar para vocês vocês eles são bem organizados e aqui dá para a gente ter uma noção as fotos do prédio como vai ficar tem alguns apartamentos que são duas vagas de garagem isso é muito importante a maioria dos prédios hoje só tem uma vaga de garagem aí é ruim é um casal entendeu para ele vai ter elevador oficina área de lazer e lá em cima vai ter no sexto andar um apartamento que ele tá 800 e pouco mas também tem cento e poucos metros quadrados o bom é vocês me pedirem o burro que a tabela que eu mando lord sebastião tá vendo vai ter área kids é bom que eu mostro tudo aqui olha eu aqui é então vai ter área kids vamos mostrar mais aqui olha tem até lanchinho que coisa isso mostra que a construtora é organizada né a gente vê às vezes umas coisas tão cebola né Eita mas não posso falar isso não mas aqui não aqui é bem organizadinho olha como vai ficar a estrutura do prédio a varanda vai ter um pouquinho de tudo né e a localização também né o design dele também eu gostei achei bem legal olha olha a área gourmet ó a área gourmet um salãozinho de festas e já botam aqui a projeção de como vai ficar o apartamento ó o espaço pet que hoje tem muita gente aí mãe de pet pai de pet tá na moda essa expressão né tem gente que não gosta não mas e aqui a piscina deixa eu mostrar para vocês olha a piscina tá vendo e assim eu conheço o acabamento dessa construtora e realmente eles capricham ó tem até um 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 folder aqui que dá para a gente ter uma noção do que tem a torre 24 apartamentos um dois e três quartos dois elevadores quatro apartamento por andar seis unidades de um quarto 16 de 2 2 de 3 área de lazer espaço kids pet beleza espaço pet bicicletário salão de festa espaço gourmet piscina churrasqueira apartamento de 42 a 120 metros é impressionante né e olha isso e o material ficou muito bem acabado o espaço gourmet o salão de festas a churrasqueira o espaço pet e a localização para vocês terem uma noção aqui o bairro do bessa cada vez mais lindo né e aqui tá a localização a padaria a tertuliano de cacho que é a rua dele e aqui tem praça do caju padaria academia farmácia supermercado tudo perto e esses dois aqui que eles marcaram são as outras duas obras que eles entregaram que foi um sucesso de venda 700 metros do mar e agora vamos só ver aqui só estrutura só para vocês verem que não vai dar para a gente ver nada ainda pessoal a entrega dele é para para você lembrar da entrega desse prédio você lembra da próxima copa do mundo dois mil e vinte e seis julho de vinte e seis a gente não vai subir claro porque tá muito no início é até perigoso para gente não é bom então é só para vocês terem uma noção de como tal deixa eu ir para o cantinho ali só para vocês terem uma noção que a gente não pode tá filmando muito assim no início não porque é até perigoso para a segurança da gente mas é isso olha a estrutura dele e a estrutura boa essa construtora ela não tem pena de economizar em qualidade acabamento olha o dom sebastian o sebastian blue foram sucessos mesmo e não é porque o dom está aqui perto não mas realmente eles estão de parabéns são muito organizados e assim tá bem no início mas em breve vai ser é bom que você tem prazo para pagar né são dois anos para pagar e é um dos prédios aí que eu mais recomendo e para quem quer duas vagas de garagem esse aqui realmente é o ideal valeu pessoal pessoal espero que vocês tenham gostado então quem quiser informações manda um zap para mim 839-9603-3182 e zeladio eu quero a tabela do lord sebastian da minha amiga sabrina eu gosto muito dela gente boa demais e é só você me pedir na tabela que eu mando 1, 2 e 3, 4 na verdade é mais 1 e 2, 4 porque o de 3 é só a cobertura então vou deixar aqui as últimas imagens com vocês novamente desse empreendimento novo lançamento aqui no bairro do beça valeu Deus abençoe a todos muito obrigado aí pela companhia quem puder dar like se inscrever ativar as notificações quem quiser seguir no instagram é lá de holanda corretor jp valeu grande abraço aí fiquem com Deus sem ele nós não somos nada e aí e aí